Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox do Brasil Não me daram um vídeo e hoje como carizar um pneu Bocha o aplicativo, não se esqueça de botar o joinha, gostei, coração gostei Não se esqueça de aplicar o sininho Bora, acho que começando tarde pra caramba, 11h16 agora Quase boa tarde, né? Só que já pegando um tirinho maneiro, Nova Iguaçu, santíssimo Vamos que vamos, que hoje pra suar e fazer 500 reais vai ser tenso, hein? Mas vamos lá, tudo é possível naquele que crer Vamos que vamos Horas, nossa, já começou tenso Aquela corrida pra Santíssimo, passageiro cancela Na sequência eu já pego uma corrida pro Hospital Marcílio Dias no Lins, ali no Meia Passageiro vai e cancela Caramba, mas vamos que vamos Daqui a pouco a gente consegue pegar um tiro pra sair de Nova Iguaçu E tudo engarrafado, né? Eu não tô nem em casa, eu comecei no centro de Nova Iguaçu hoje que eu fui deixar minha esposa lá Vamos que vamos, galera Deixa eu mostrar um parceiro meu, galera, que trabalha aqui no Sinal É meu brother, meu irmãozão Fala aí, dá um alô pra galera Tamo junto Fala só uma coisa aqui, quanto que tu fatura aqui no Sinal todo dia? 120, 150 Aí, o pessoal ainda reclama que não tem emprego Não tem emprego realmente, mas tem trabalho É só se esforçar Isso aí, deixa ele trabalhar Tamo junto Valeu, valeu E aí, a galera tá falando que quando eu chegar aqui no aeroporto, no Galeão Eu tenho prioridade na fila, eu não entro na fila por 5 minutos Tipo assim, a primeira corrida que tocar no aeroporto seria a minha Então, vou marcar 10 minutos aqui pra ver o que que vai acontecer Vou parar um pouquinho mais à frente ali, que se não é que eu tomo uma multa Vamos ver o que que vai acontecer, galera Então, motores, o que que aconteceu? Fiquei aqui 10 minutos Não tocou nenhuma corrida, de repente, devido à demanda Mas eu também não entrei na fila Eu só fui entrar na fila virtual depois que eu desconectei e conectei Depois dos 10 minutos Mas aí eu não perco tempo aqui De repente também, eu nunca foquei muito no aeroporto Eu nunca foquei muito, não Nunca foquei no aeroporto Entendeu? Corrida que eu peguei em aeroporto pra buscar o passageiro Foi eu tá passando e tocar Entendeu? Lá no Santos Mão é toda hora Eu passo, toca, eu vou lá pegar Agora, me focar em aeroportos nunca Qualquer hora eu vou focar pra fazer um vídeo E pra mostrar pra galera como que eu vejo a melhor forma de trabalhar Focando aeroportos É isso aí, deixa eu me direcionar pro lugar onde eu sei que tem corrida Aqui não vai dar nada Motoras É, essa vida de salgado tá braba Olha a diferença, ó No Rio, dois salgados com refresco 12 Vamos que vamos Peguei mó tirão agora Campo por grande, galera Aqui no centro do Rio Vamos comendo e pegando a corrida Fala Motoras Pô, interessante de comer salgado Que você o dia inteiro não esquece dele Porque te dá tanta azia Nossa, eu tô com uma azia desses salgados de hoje E só Jesus na causa Vamos que vamos, galera Peguei outro tirão, hein Hoje tá sinistro Tem até que carregar minha arma Tem tanto tiro que tá saindo Daqui a pouco acabam minhas munições Fala Motoras Nossa, eu tava reparando uma coisa aqui Quem acompanha o canal e no Instagram aqui Há algum tempo Eu que eu aluguei esse carro na metade de novembro, né Mais ou menos Eu peguei esse carro aqui com 300 quilômetros Esse carro tá agora com 33.700 Dá pra acreditar? Por que isso tá acontecendo? Porque toda hora que eu vou lá renovar Que eu já deixo antecipado um aluguel Antecipado da seguinte forma Eu entro e já alugo um carro Pros próximos dez dias Porque quando vai chegando 4.500 quilômetros Que é o limite máximo por mês Eu já troco de carro Só que as relocadoras não estão tendo carro Aí eu chego lá Não, vamos renovar Tu continua com esse carro mesmo E eu vou até fazer um rodízio de pneu Porque eu fui olhar o pneu desse carro Já tá na metade Comendo um pneu dura 50, 60 mil quilômetros O dia inteiro ele tá ficando careca Eu, caramba Vou fazer esse rodízio pra ir pra São Paulo, né galera Peguei outro tiro Vão ver o pneu agora Aqui eu vou ter o pneu da cruz E aí station Verde o pneu Isteat Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto